Fala, Toelinho, o que aconteceu? Aí, eu tava sem venda até agora, rapaz. A gente brincando aqui, né, pra bater o vento, tá lá, ventania. A gente tá aqui já um tempão, a gente tá quase uma hora aqui sem vento, aqui em Cascatinho, campo de Cascatinho, isso aqui, rapaz. Aí já tá subindo ali o teu raião ali, ó. Aí, rapaziada, eu vou botar o... Vai botar todo mundo, botar todo mundo ali. Cadê? Quem que é o tomate? Aqui que tá enrolando a linha aqui, esse é o tomate? Ô, tomate, vai ficar contra o tomate? Sim, por causa do vidro, do lado do vidro, mais praga, muito brilho. Então, do lado daqui pra cá, do Fio, é uma galera. Daqui pra lá, meu irmão. Valendo, entendeu? Contra um, contra o outro. Lado A versus lado B. É, linka a pipinha. Eu vou botar uma vizinha também. Não, amigo, aí também tá lançando. Aí já tá com um do lado de cá, ó. Aí, amigo. Se juntou aí. Vou colocar essa raio de cedo aqui, rapaziada. Vem de presente no festival de Rio Bonito, ó. Toda de bambu aí, ó. Já tem, ali? Pera aí que a minha tá subindo. Caramba. Fala essa coisa. O Elin tá querendo tomate, filhão. Vem, vem. Vem se é aqui da linha do chefe, ó. A Pretinha vindo no Elin lá, ó. Ih, Elin. Calma. A Verdinha Elin já mandou. Vem, vem. Vem, vem. Vem, Pretinha. Esquece a palavra. Ih, não deixa ele levar, não, Elin. Não deixa ele levar, não, lá. Ih, tá vindo assim, mião. Vai, Raphinha. Pega ele, Raphinha. Deixa eu vir, deixa eu vir. A outra tá te cortando aí, fechamento. Ó, olha lá, olha lá, olha lá. Tchau, garoto. Tem cinco ali. Esse moleque vai botar junto com a gente? Como é que é teu nome, baixinho? Hugo? Então vamos que vamos, Hugo. É, vamos, Rafa. Aí, representa também. Você tá com a gente, pô. Tá do nosso time. Amassamos o tomate, mano. Gente, que eu tô indo na rosa. Tô indo na rosa já, ó. Bora, Corinthians. Ih, é do Corinthians a raia dele? Já foi, garoto. Pera aí, Alinha. Minha raia tinha dado um baracu-taco, mano. Ih, a rosa me entrando aqui, mano. Tá dormindo do Corinthians. Ih, voou do Corinthians. Ih, ele aí, a gente pegou. Já era, filho. Ah, é o pai, filho, esquece. Nem vê. O carro foi lá do outro lado. E aí, Tomate, tem coragem? Vambora. Ah, esse aí que é o tomate? Vamos amassar o tomate tão ali. Vamos, vamos. Já tô indo pra cima do tomate. E ele quer entrar embaixo, ó. Puxa. Puxa. Corta ele, Raffi. Junte, Raffi. Já foi, Alinha. Ih, Alinha, a gente tão c***. Ih, rapaz, vou voar, eu acho, Alinha. Tô na linha ainda do tomate, mano. Cortei, cortei. Aí, veio. Fatiou, fatiou. Vou na rosa lá agora. Ih, caramba. Olha lá, foi tudo, olha lá, Alinha. Olha lá. Vai tudo. Caracoles. Ih, arrebentou meu cabrecho e rasgou lá. Pô, aí é sacanagem. Pô, não veio nem vareta. Arrebentou mesmo. Ih, rapaz. Tão travando a linha dos amigos lá. Ih, caramba, já tão entrando aqui? Aí, Alinha, na Ratatouille. Essa daqui já tá pegando atravessado. Ó o moleque aqui, ó lá. Já tomou lá. Pô, esse moleque aqui é muito linha frouxa, mano. E aí, fechamento. Vem, Raffi. Ai, me ajudou. Tô vendo aí do amigo Emerson, lá de São Paulo. Aí, que maneiro. Fez pra mim com a minha letra. Vamos que vamos, Alinha. A bateria aqui da câmera tá acabando. Vamos ver se vai dar pra gravar, mano. Eu acho que dá. Você é rápido, Alinha. Tem que ser bem rápido, mesmo. A bateria tá no fim. Aí, ó. Vipa boa, hein. Cadê o... Cadê ele, cadê ele? Ele gosta do cabrecho, ele gosta. Vamos que tá chovendo. Ó, muxa, muxa. Toma um socão. Boa, moleque. Bora, Taote. A verde, a verde em cima, Alinha. Tá mais jogo, hein. Ih, caramba. Caramba, mano. Pegou na rabiola. Ih, puxa, 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 puxa. Corre, 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 Alinha. Pra trás. Isso. Aí, aproveita e entra lá de cima. Aí, foi, foi, Alinha. Vai, então. Puxa aí, vai. Já era. Eu tentei e o esquece. Rapaziada, se liga. É só o pipão que o Alinha vai lançar aí. Sabe o que é isso? Essa é muito top, hein. De volta, inclusive, o local, né, Alinha? Que a gente desconheceu. Aqui, ó. Conhecemos o Alinha aqui, soltando pipa. Correndo, dando um puxão aí. Dentro tá no bagulho também. Ô, Alinha. Ô, Alinha. Passou. Cortou? Cortou? Ô, tá, cara, eu. Ah, moleque. Aí, rapaziada, ele é a pipa aqui, ó. Essa pipa que eu tô no centro da tela aí, ó. Foi um delírio, ó. É agora, agora é o X bonitão. Não, abriu o X, minha, vamos ver se ele vai encarar a minha, ó. Vai, vai, vai. Cortou, cortou? Alô! 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 Dá um take, rap. Alô! 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 Ah, lá, mais uma! Olha o moleque aqui, velho, cortou 5 numa pancada e só cruzo de homem grande, mano. Só encarou o X. Encaradão! Então, moleque, na moral. 성이oli com respeito. Olha o mudinho aí, rapaz. Beleza. Pra quem não conhece, esse aqui é um dos pipeiros mais conhecidos aí da região. Ele é mudo mesmo, não fala nem... Manda alguma coisa aí. Ele não consegue. Tamo junto, tamo junto. Viu? Ele tentou falar alguma coisa. E aí, Rafa? Então vamos que vamos, Aline. Deixa eu ajudar a fazer um guia aqui na rabiola. Pipa muito bonita no recorte da Aline aí. Aí, agora foi. Agora foi. Aí, rapaz. Deixou a desenvergada, Aline? Não, eu enverguei um pouco. Um pouquinho só. Deixa eu segurar aqui a rabiola. Tem que se prender em algum lugar aqui. Já tá prendendo aqui. A rabiola acho que tá exagerada, Aline. Acho que a rabiola exagerou um pouco. Ih, lotou, mano. Já tem alguns pipinhos aí, ó. Foi, rapaz. Olha lá. Olha o Daniel. O Daniel tá lá embaixo gritando pra caralho. Aí, ficou top, hein. Já tá te revirando aqui, tá, Aline? A branquinha lá, ó. A rabiola embolou e ficou boba lá. Ih, caramba. Esse geraco na mão. Tem um ventilador aí girando. Nossa senhora. Oi, Rafinha. E aí, Daniel? Já trouxe o meu, né? Foi bom. Ih, foi junto, Aline. Foi mesmo. E aí? Vou botar uma cabelo. Ô, Daninho. É o Rafinha, cara. Ô, Rafinha. Fala. Pode cortar o meu irmão. Pode. Pra quem? Cortar o... Quem é teu irmão? Quem é teu irmão? Ah, irmão dele? Tá junto. Aí quem tá na área, rapaz. Daniel, é quem mandar um salve pra rapaziada, Daniel? Vamos dar um abraço pro Breninho. Breninho e Barra. Isso aí, Daniel. Deixa eu botar a foto ali. Aí, rapaz. Desculpa pro Daniel. Deixa eu botar aí. Vou deixar de colocar. Eu vi, eu vi. Aí, rapaz. Daniel. Menino Daniel na atividade. Cuidado com esse geraco aí, ó. Tem um geraco vindo aqui. Não quer nem deixar ele colocar no alto aí. E aí, Daniel? E aí, Daniel? Cortou, mané? Ele nem sabe o que que é ele fez. Largada na cara! Fala o quê, Daniel? Largada. Largada na cara? Agora vai tomar o look lá de cima. Lá da laje aqui, ó. Lá da lajezinha aqui, rapaziada. Quer o algodão? Ih, eu quero o algodão aí também. Vai, Daniel. Pega aí, Daniel. Atroxa, Daniel? Tomou, Daniel. Largou na tua cara, Guaria, Guaria, Daniel? O que tem a dizer? Vou botar um estapalente. Vou botar um estapalente? Fala aí, amigo. Ah, amigo do algodão, ó. Mas eu corto ele. Tu tem transparente? Tenho. Dei mole. O algodão aí passando. Ele falou que eu botar um estapalente. Deu mole, Daniel? Deu mole, Daniel? Calma aí, eu vou te vingar. Já é? Ele tá... Daniel colocando o azulzinho aqui, rapaziada. Detalhe aqui pro chicote. Tá subindo aqui, ó. Tá com chicote gigante, mano. Tem uns 5 metros de chicote. Te pegou. Vou te pegar, Elin. Ele que vai me cortar o Daniel. Ih, caramba. Tá passando aqui atrás do bambuzal, rapaz. Olha aí. Cortou, cortou, Elin? Olha lá, cortou o mudinho lá correndo atrás. Pegou, filhão. Pô, se foi difícil, Elin. Tu viu? O cara se escondeu quase que a tarde do bambuzal aqui. Elin passou em cima. Elin deu só um tranquinho. Leve, Elin, corta, cara. Cortou? Cortei, sai, Daniel. É, Pipa, que pegou ele. Vou te cortando, Daniel. O mudinho que tá com a outra laranja lá no fundo. Mirando Cabresto lá, ó. Olha ele aqui, ó. Então, o mudinho e a Elin na atividade. Tá na linha, Elin. Ih, o mudinho pegou ele. Mudinho juntou lá. Ih, mudinho, voou ainda. Caramba. Puta. Mas pelo menos deixou a pipa dele correndo do bolo emborlado. Eu ia cortar. Vou dar uma largada igual tu faz, rapaz, ó. É ruim. Ele afrouxou, ele empuxou. Aí, aí, rapaziada, que o Daniel vai colocar. A famosa transparente. Tem jeito. Deixa eu segurar pra tudo. Daniel, vai por mim, cara. Tu vai fazer besteira. Onde é, hein? Dá uma pipa aí. Vai, 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 Daniel. Aí, meu trinho hoje, ó. Ih, tem um chicote aqui também, rapaziada. Cuidado que tá com chicote, Elin. Aqui, ó. Meu filho, é. Ele foi embora. Pastor, puxa pra arrebentar aí pra mim, por favor. Nesse céu nublado ela vai ficar mais escondida ainda. Provavelmente só vai conseguir ver a rabiola. Aí, mudinho. O cara vindo aí, mudinho. Valeu, valeu. Agora eu vou de flecha, rapaziada. Top. Tu viu? Oi, tá vindo aqui, ó. Boa, mudinho. É isso. Ah, para. Trás, 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 devagarinho. Que habilidade. Olha lá. E grita, viu? Faz um barulho meio estranho, mas... Boa, mudinho. É isso? Boa. Como é que é? Hehehe. Errei a puxada. Não, depois eu puxei. Uma foi. As duas. As duas ali, corta as duas. Ele vai puxar reto. Agora que caiu, filho. Cortei, cortei, cortei. Mudinho valeu. Mudinho travou até a rua. Já foi. Já foi. Já era, já era. É o juntamento. É isso, mano. Agora. O que é isso, filho? Esse que precisa carregar, velho. Rapaziada, vou pegar um laço aqui do mudinho, olha lá. Só faz gesto, é vapo, rapaziada. Vocês estão vindo no tapete dele de novo. Olha aí. Ih, caramba. Ih, rapaziada. Está escondida ali, olha lá. Isso é macete, mano. Olha, está dando jancão. Voou, mano. Porra, não é possível, mano. Enquanto a linha está consertando ali, o Daniel já está na empatividade ali. Olha lá. Azulzinho do Daniel ali. Subiu mais uma raiazinha azul. Então, é azul contra azul. Essa cor é borra? É. Espera aqui, ó. Essa é mais ou menos. Verde. Melhor, né? O que dela seria preto. Ih, já voou, Daniel? Olha, mas aí. Olha. Vamos ali, vamos ali. Rapaziada, o amigo grudou a pipa dele. Travou, eu vou puxar, vai cortar a rabiola. Olha aí. Tenta girar nela só para tentar travar. Vê se a pipa desce. Olha lá. Aqui tem um bambu, mano. Olha aí. Calma aí, que bambu é. Tem que trazer ela só um pouquinho ali. Vai. Eita. Pera aí. Vai, pega aí. Putz, pior que tá. Não vai, não. Trava, olha. Ah, tá vindo, tá vindo. Saiu. Viva, 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 viva. Viva. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta